Caro Estado-Geral António José Seguro, caro Presidente do Partido, doutora Maria Belém Roseira, caro Presidente do horário, doutora Almeida Santos, caro Presidente da Câmara de Lisboa, doutora António Costa, caro Miguel Laranjeiro, do Estado Nacional para a Organização, caras e caros camaradas e amigos. O Governo desperdiçou estes últimos dois anos, que deveriam ter sido de procurar consensos políticos e consensos com os parceiros sociais, no sentido de mobilizar as instituições e os portugueses para o combate à crise, porque não escolheu esse caminho. Escolheu o caminho de ir para além da troika, da política da austeridade cega, do custo que custar, que destruiu a economia e que fez disparar o desemprego para números dramáticos. Falámos hoje, em Portugal, em cerca de um milhão de desempregoados. E pior ainda, é que o Governo não conseguiu atingir nenhum dos objetivos a que se propôs, controlar o déficit e diminuir a dívida pública. Hoje, há de facto, um grande consenso em Portugal. É que este Governo falhou. E falhou redondamente. E falhou também na sua relação com o poder local. O Governo não mobilizou as autarquias para este combate à crise. E era indispensável mobilizar as autarquias em Portugal para combatermos a crise. Mas pior do que isso, escolheu, elegeu as autarquias portuguesas como seu inimigo. Asfixiando-as financeiramente e pondo em causa a sua autonomia. Foram dois anos de legislação fortemente penalizadora para o poder local. Além dos compromissos, que é uma teia burocrática que impede respostas rápidas e urgentes, muitas vezes para resolver problemas também que obrigam a essa serenidade na resposta. As atribuições de competências, que retiravam o poder aos municípios e transferiam-as para associações de municípios com uma gestão e com uma governação antidemocrática, porque sem legitimidade democrática. A legislação do setor empresarial local, que não foi capaz de separar o trigo de joio, não separou as empresas locais mercantis daquelas que têm como objetivo políticas sociais. A aglomeração das freguesias, a imposição da aglomeração de freguesias, não dando nenhum resultado positivo ao orçamento do Estado, como foi anunciado, não há redução de despesas do Estado e criando grandes problemas nos serviços de proximidade prestados às populações. E agora, finalmente, apresentam na Assembleia da República uma proposta de lei das finanças locais para funcionar a partir de 2014, para entrar em vigor a partir de janeiro do próximo ano, portanto para os novos eleitos, que prevê uma diminuição de 20% nas transferências do Estado para as autarquias, que diz que vai retirar o IMT, mas não retira o IMT para aliviar a carga fiscal sobre as pessoas, retira-o do orçamento dos municípios e passa-o para o orçamento do Estado, que não permite a utilização livre de acordo com os interesses e as necessidades e as políticas dos municípios do IMI e obriga-o a orientá-lo para determinado tipo de pagamentos, proíbe o investimento e descaramento do Governo não consigo encontrar outro termo para classificar isto. É, de facto, um grande descaramento. Propõe-se nomear um gestor para acompanhar a vida das autarquias. Um gestor com direito de veto, que pode vetar decisões dos órgãos do município, da Câmara ou da Assembleia Municipal. Cheira, de facto, a mofo. Cheira antes do 25 de Abril. Temos que dizer com clareza que nós não aceitamos este tipo de propostas. É, indestrutivamente, o pior Governo desde o 25 de Abril. Para o Poder Local também. Caras e caros camaradas e amigos, atuais e futuros autarcas, o PS garanta todos os autarcas. Aos socialistas e a todos os autarcas portugueses. Que o Governo do PS, com o António José Segura, Primeiro-Ministro, os autarcas serão respeitados, como tem que o ser, pela legitimidade com que representam as suas populações. será reposta a autonomia do Poder Local. Será garantida a sua sustentabilidade financeira. Com o PS e com o Dr. António José Seguro, a Primeiro-Ministro do nosso país, Portugal terá um Poder Local forte, autónomo, ao serviço das pessoas, que é essa a razão da sua existência. Mas, caras e caros amigos, para combater a crise, é preciso, de facto, mobilizar as autarquias portuguesas. E vêm aí novos desafios para vocês que vão ser agora eleitos em 29 de setembro. E o PS, com clareza, apresenta hoje uma declaração que define algumas prioridades, que vão de encontro, naturalmente, à grande prioridade nacional, que é o combate à crise. Grande prioridade é a aposta na criação de emprego. É a aposta na regeneração e na revitalização urbana, recuperando património, mexendo com a economia local, criando o emprego. É na área do ambiente, nas energias renováveis, nas novas tecnologias. É o aproveitamento total dos nossos recursos endógenos que é inaceitável que numa época de crise como a nossa estejam subaproveitados ou mesmo abandonados. É uma aposta forte nas políticas sociais. Nós queremos manter uma marca socialista nos governos locais. Caras e caros amigos, já foi aqui afirmado várias vezes, mas julgo que nunca é de mais repetir numa altura em que o país está em depressão. É preciso recuperar a esperança. É preciso recuperar a esperança e a confiança no futuro. O país precisa de um novo ciclo de vitórias do Partido Socialista. E arrancar já, iniciar-se já este ciclo com a vitória nas eleições autárquicas de 29 de setembro. é preciso depois consolidar e ir mais longe com a grande vitória das eleições legislativas nacionais. Portugal precisa do PS. É preciso todos termos muita força. As nossas aldeias, vamos daqui para casa, mas vamos para as nossas aldeias, para as nossas freguesias, para as nossas vilas, para as cidades, nos 308 municípios do país e vamos fazer passar a mensagem socialista, de esperança, de trabalho sério, de transparente, de dedicação à causa pública, porque queremos ajudar a construir um Portugal onde caibam todos os portugueses, o Portugal mais desenvolvido, mais justo e mais solidário. Força, caros amigos, vamos ao combate. Força, viva o PS, viva Portugal! E aí